Como você costuma lidar com as críticas alheias? Como é que você lida com as pessoas que debocham de você, riem de você, são irônicas com você, não acreditam em você, jogam contra você? Como é que você costuma lidar com isso? Ouça essa pequena história. Já tem um vídeo aqui no meu canal com essa história, eu sei, se você me acompanha há algum tempo eu sei, mas esse vídeo é um pouco diferente, eu estou gravando em 2018 e tem histórias que vale a pena a gente recontar. Ouça essa história, um jovem piloto inglês, logo depois da Primeira Guerra Mundial, ele resolveu fazer uma viagem de volta ao mundo com seu avião monomotor. Então todos os dias ele decolava pela manhã de um aeroporto em algum lugar do mundo e no final do dia ele pousava em algum aeroporto em algum lugar do mundo. Um dia ele estava na Índia e saiu logo de manhã, quando ele atingiu uma certa altitude ele ouviu ruídos atrás de si e aí quando ele olhou ele viu que tinha um rato dentro do avião. E ele sabia o que ia acontecer, o rato ia roer a cobertura de lona do avião e ele ia ter que voltar e arriscava até a cair. Mas aí ele se lembrou de uma coisa que ele tinha lido, que os ratos não resistem a grandes alturas. Então ao invés dele voltar ao aeroporto, ele começou a voar cada vez mais alto, cada vez mais alto, cada vez mais alto e o barulho silenciou porque o rato tinha morrido. A pressão matou o rato. Sabe por que essa história é interessante? Tem três maneiras de viver e não mais do que isso. Prestem bem atenção. Uma é onde estão 90% dos seres humanos, é você não fazer absolutamente nada. Essa é uma maneira de viver que 90% da população mundial usa. Não fazem nada, absolutamente nada. Existe uma outra maneira que mais ou menos 5% da população mundial faz, que é ficar vendo as coisas acontecerem. Isso é muito comum. E tem uma coisa que só 5% da população mundial faz, que é a terceira maneira de viver, que é fazendo alguma coisa. Só que se você se predispuser, como eu, porque eu faço parte desses 5%, porque eu escolhi fazer parte disso. Se você decidir fazer alguma coisa, seja gravar vídeos, fazer trabalhos voluntários, seja aprender a tocar um instrumento, seja abrir uma empresa, principalmente abrir uma empresa, gerar empregos e tal, prepare-se. Você receberá pedradas de tudo quanto é lugar. Sim, porque os 90% que não faz nada e os 5% que ficam vendo as coisas serem feitas, eles adoram jogar pedra em quem está fazendo. E o detalhe é que grande parte das vezes, esses 95% são alimentados pelo dinheiro que é gerado por aqueles 5%, você acredita nisso? Aqueles 5% gera soluções que vão beneficiar os 95% que lutam contra eles o tempo todo. Bem vindo ao planeta Terra, essa é a história do mundo. A minha pergunta é, como é que você lida com isso? Quando eu li essa história pela primeira vez, há muitos anos, eu gostei porque foi sempre assim que eu lidei com isso, sabe como é que eu lido, quando tem ratos no meu avião e às vezes os ratos são da sua própria família, sabia disso? Às vezes pai, mãe, irmãos, tios, primos, cunhados, às vezes esse pessoal, às vezes até o seu cônjuge, são ratos no seu avião, não porque eles querem, às vezes não é por maldade, mas é que tem palavras negativas, sempre contra tudo e tal, isso às vezes a pessoa que dorme com você, ela é contra você, o que é que nós vamos fazer? Eu sei o que eu faço, eu me lembro que ratos não resistem a grandes alturas, então quanto mais eles criticam, mais alto eu voo, quanto mais eles debocham, mais alto eu voo, quanto menos eles acreditam em mim, mais alto eu voo e é isso que eu sugiro a você, tem ratos no seu avião, voe alto, os ratos não resistem a grandes alturas e o tempo, ele expõe, como escreveu o Dr. Murdoch, eu gosto muito dessa frase, ele escreveu, o tempo expõe o que a interrogação não consegue. Nada melhor do que o tempo para mostrar quem estava certo e quem não estava. Quando estiverem te criticando, estiverem contra você, saiba que você está no caminho correto. Eu vou te dar uma dica, eu não sei se vai te ajudar, a minha ajuda há muito tempo, hoje em dia eu nem uso mais isso porque não preciso mais, mas eu usei durante muitos anos. Quando você tiver uma ideia, por exemplo, há 20 anos eu tive a ideia de parar de ser empregado e abrir minha empresa, então na época, como é que eu tirei a teima? Eu procurei 10 pessoas e contei para elas a minha ideia, o que elas achavam, 9 foram contra, por isso que eu fiz e estou aqui, 20 anos depois, ganhando dinheiro e feliz da vida, certo? Se 9 tivessem sido a favor, eu sabia que o negócio estava errado. Por quê? Porque a maioria nunca esteve certa e a maioria nunca estará certa. Não acredita em mim? Pegue os livros de história e leia, pegue a Bíblia e leia, você vai ver que a maioria nunca esteve certa. Portanto, o resumo da ópera aqui nesse vídeo é, você está sendo criticado, debochado, estão desacreditando você, estão lutando contra você, ótimo, sinta-se feliz, voe alto, cada vez mais alto e os ratos silenciarão, não tem receita melhor do que essa. Creia nisso, estou falando de experiência própria e também de ouvir muitos alunos meus mentoreados, líderes e pessoas que eu já formei dentro das empresas nos últimos 20 anos. Fica aqui a dica para você, tá certo? Esse vídeo te ajudou de alguma forma? Se sim, deixa o teu gostei para mim, põe aí nos comentários, conhece gente assim que luta contra você, já debochado de você, tem alguma história para contar, comenta aí com a gente, nós vamos gostar bastante. Compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode ser beneficiado por ele. Não é inscrito no meu canal ainda, aproveita e se inscreve aí e clica no sinetinho, você vai ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui, toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo. Longos dias e belas noites para você.